. 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 Se eu morrer, eu deixo o meu quarto brincando. Não, morrer não vai não. Vamos lá, tá pra caralho? Opa, vamos lá. Você vai começar a dar a instrução aqui. Como é que é aí? Vai pra fora o avião aí, ó. Vai ficar pendurado lá perto da asa. Esse é o momento que eu vou falar pra vocês. Se você for um minuto, 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 se você for um minuto. Vamos aí, que o avião tá indo agora, diga. Vamos, Cãozinho tá aí. Já tem a caralho aqui, hein? Ai, Cãozinho! Foi o avião! Vamos lá, vamos fechar a porta. Vamos lá, vamos fechar a porta. Vamos fechar a porta. Vamos fechar a porta. Vamos fechar a porta. Beleza Anderson? Que tal? Sua alegria? Graças a Deus! Vamos que vamos? Vamos! Vamos direto aqui da Skydive Coituva com o Anderson, plena segunda-feira. É um trabalho isso que dá. É isso que dá, não trabalha, cabeça vazia, é uma piscina do diabo. Vamos fazer esse salto aí para comemorar, para comemorar o que? Aniversário da namorada. Aniversário da namorada, inclusive... Ah mesmo, eu faço aniversário e ganho um presente. Inclusive, já arrumamos até um gaúcho para saltar com ela. Tem que ser só o gaúcho para fazer ela. Vamos subir a 12 mil pés, descer 45 segundos de queda livre, 15 andares por segundo. Segunda-feira! Vamos! Vamos! Segunda-feira! Vamos! 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 Vamos!